Tudo filmado, dupla leva moto de um condomínio fechado no Sol Nascente. O morador só percebeu quando saiu pra trabalhar. Quem mora por lá, pede mais segurança. Josiane Ricardo, conta pra gente. Condomínio fechado, garantia de segurança, certo? Isso é o que os moradores esperam, mas nem sempre acontece. As imagens são de um residencial na quadra 105 do Sol Nascente. Por aqui, nem mesmo as câmeras de segurança ou os cadeados dos portões impediram a ação dos criminosos. O vídeo mostra quando dois homens entram no residencial e simplesmente levam uma das motos que estava no estacionamento. A dupla abre o portão e vai embora na maior tranquilidade. A esposa do dono da moto não quis mostrar o rosto, mas contou que o casal só percebeu o furto horas depois. Foi no outro dia de manhã, umas 7h45, que ele saiu pra trabalhar. Aí ele olhou e ficou perguntando, cadê a moto? Aí ele me perguntou, falei, eu não sei, eu era pra estar aí. Aí quando eu fui ver, não estava lá mais mesmo. Aí ele, porque no dia anterior ele chegou do serviço e ela estava lá no mesmo lugar. Ela sempre ficou ali, tranquila. Nunca tinha acontecido isso. Aí ele ficou me perguntando, aí eu fui, tentei ver o que tinha acontecido. Aí foi que a gente viu pelas câmeras que eles vieram às 4h e 5h da madrugada, né? Aí eles já foram direto nela. Não sei se eles já estavam querendo ela ou não, mas eles não olharam mais nada. Depois que eles andaram, mas aí ela estava com o pneu furado e sem a bateria. Pelo horário das câmeras, o furto aconteceu por volta das 4h da manhã do dia 18. A notícia do furto assustou até quem trabalha por aqui. É apavoroso, né? Ninguém aqui tem segurança. Vira e mexe aqui, alguém é assaltado, roubado, furtado, né? Tem aqui um restaurante comunitário ao lado. E também, vira e mexe ali, rouba uma bicicleta. Esses dias mesmo, roubaram uma moto aqui do rapaz, do senhor, né? E a gente fica apavorada. Estamos no condomínio que foi invadido pela dupla. Por aqui, a gente percebe que a localização é boa. Fica bem perto do restaurante comunitário do Sol Nascente. A gente também consegue perceber que o residencial é novo. Acabou de ser entregue aos moradores. Mas a quantidade de furtos tem incomodado quem escolheu viver por aqui. Em janeiro, nossa equipe esteve aqui no mesmo condomínio. Porque seis bicicletas foram furtadas no estacionamento do residencial. Na época, os suspeitos quebraram o cadeado do portão e entraram no local. As câmeras também filmaram a ação dos homens. Até hoje, nenhum morador conseguiu recuperar as bicicletas. A gente paga um valor que eu achava que estava segura, né? Por ser um condomínio. Mas, porque eu já morei em casa e nunca, e não tinha nem muro. E nunca aconteceu. E agora eu morar num condomínio e eles levarem uma moto, é... Isso não é a primeira vez, né? Já é a segunda. Então, vários condomínios aqui, só o nosso que foi... Que já teve dois furtos. Então, isso fica meio uma pulguinha no ar. Com mais um furto para a conta do condomínio, os moradores tiveram de reforçar a segurança do prédio. A cerca elétrica já estava instalada, mas as fechaduras foram reforçadas mais uma vez. O nosso síndico está dando toda a segurança aqui, né? Está reforçando a segurança aqui do condomínio. Não adianta só reforçar a segurança do condomínio. Precisamos mais de segurança aqui, ao entorno. Não só aqui no condomínio, mas essa parte aqui, né? Só nascente. Porque é demais. A onda de violência, a onda de rouba, que é demais. Muito grande. A Polícia Militar recomenda a você, mesmo que esteja dentro do condomínio, coloque alarmes sonoros nos veículos, coloque alarme sonoro nas motocicletas, GPS de rastreamento, para caso você seja vítima de furto e após acionar a Polícia Militar imediatamente, possa, através de um aplicativo, localizar o seu bem para que a Polícia Militar, além de recuperar, provavelmente prender os criminosos.